Legenda por Sônia Ruberti 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 Que delícia! É uma pena que ela não vem. Ai, que dia lindo! E a gente parada olhando pra cima. Então, por que a gente não faz alguma coisa? Vamos fazer uma viagem com o Pim Pim Pim? Ah, já sei! A gente podia ir pro Mar dos Piratas, navegar em uma caravela e procurar um tesouro! Não, vamos pro País das Maravilhas, visitar um tatelo e passear com os uniformes. Eu acho mais legal ir pro Reino das Mil e Uma Noites. Forte tapete mágico, fazer pedidos pro Gênio da Lâmpada. Ah, não! Eu quero procurar um tesouro e só vou se for pro Mar dos Piratas. E eu só vou se for pro País das Maravilhas. Então, eu não vou. Nem eu! Eu vou pegar o Pim 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 e aí a gente vai pro Mar dos Piratas. Mar dos Piratas. Mar dos Piratas. Mar dos Piratas. O que você tá fazendo aí? Eu vou pegar o Pim 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 e aí a gente vai pro País das Maravilhas. Não, eu vou pegar! Cadê o Pim Pim Pim? Emília, vocês sabem onde tá o Pim Pim Pim? Por que vocês iam pegar? Não, é! Não, quer dizer... Eu sabia que vocês iam fazer isso. Que coisa feia, hein? Por isso que eu escondi o Pim Pim Pim. E só vou buscar se a gente for pro Reino das Mil e Uma Noites. O quê? Você escondeu o Pim Pim Pim? E se alguém pegar, Emília? Vocês acham que eu não pensei nisso? Eu tinha escondido na cozinha. Mas pensei que alguém podia pegar. Então eu tirei da cozinha e escondi na floresta. É um lugar que ninguém vai achar. Podem ficar tranquilos. Aqui não tem nenhum Pim Pim Pim. Assinado, Emília. Você não devia ter feito isso, Emília. Se alguém pegar o Pim Pim Pim, a gente nunca mais vai poder viajar pra lugar nenhum. Ai, como vocês são exagerados. O Pim 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 tá... O que foi? Tá aí? Alguém roubou o Pim Pim Pim? O que é isso? Obrigada. E isso? Ica! Uma gosma verde impedida. Olá, lugar! Eu tô com medo. Acho que a gente deve esperar ela dormir. E eu não concordo, nem eu. Será que eu posso ajudar? Eu sempre quis roubar o Pim Pim Pim, mas não imaginei que seria assim tão fácil. Então por que você não usa o Pim 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 pra ir pro lugar que você quer e deixa a gente em paz? Mas quem disse que eu vou usar o Pim 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 pra ir pra algum lugar? Não? Não, eu não quero ir pra lugar nenhum. Eu não saio da minha caverna. Eu adoro esta floresta. Mas então, pra que você quer o Pim Pim Pim? Ah, pra deixar esta floresta melhor ainda. Vou usar o Pim 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 pra me livrar dos pássaros coloridos que me acordam cantando, dos coelhinhos feucudos e passeios saltitando, e das crianças alegres que brincam o dia inteiro sorrindo. Vou usar o Pim 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 pra me livrar de tudo que eu não gosto. E vou começar por vocês. Pra onde você vai mandar a gente? Pra bem longe. Não, Cuca, você não pode fazer isso. É maldade demais. É mesmo, né? Aham. Acho que tô sendo insensível de nem perguntar pra onde vocês querem ir. Vou deixar vocês escolherem. Então, vocês podem ir pro reino dos pesadelos. É completamente escuro. E a única luz são os olhos das corujas. Ou vocês podem ir para o pântano dos nojos. É quente, pegajoso, e tem mais de mil tipos de dentes e lesmas. Não, 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 não. Ou então vocês podem ir para o país dos caçadores. Ah, esse parece ser melhor. É bem melhor. É habitado pelas feras mais selvagens do mundo. Deve ser por isso que nenhum caçador jamais voltou de lá. Não. É uma escolha muito difícil, não é? Vou deixar vocês discutindo à vontade. E quando eu voltar, espero que já tenham uma decisão. Eu não vou pro país dos caçadores de jeito nenhum. Vamos pro pântano dos nojos. Não, eu não vou pro pântano dos nojos. Vamos pro reino dos pesadelos. Não, eu vou pra qualquer um. Menos pro reino dos pesadelos. Ai, a gente precisa chegar a um acordo. Senão, a Kuka pode mandar a gente pra um lugar bem pior. Espera, a gente não precisa chegar a um acordo. A gente só precisa achar um jeito de derrotar a Kuka e fugir. Já sei. Vamos pegar aquele balde e enfiar na cabeça da Kuka quando ela entrar. Eu tenho uma ideia melhor. Vamos usar aquela tábua pra fazer a Kuka tropeçar. Não. Vamos colocar aquele tapete no chão e quando a Kuka entrar, a gente puxa. Ah, não, a minha ideia melhor, a minha ideia melhor, a minha ideia melhor, a minha ideia melhor. Ah, quer saber? A gente tá perdendo tempo discutindo. A Kuka já deve tá vindo e eu vou fazer do meu jeito. Ah, é? Então eu também. É, eu também. É, eu também. Então, não vou mais pra lugar nenhum. Vou transformar vocês em estátuas para minha coleção. Vou preparar a poção mágica. E vocês não saiam daí. Se a gente tivesse o medo do meu jeito, eu também ia o meu jeito melhor. Chega! Foi discutindo assim que a gente chegou a essa situação. Se a gente quiser levantar, temos que levantar juntos. Um, dois, três. Agora, vamos pra esquerda. Agora pra direita. Deu certo. Juntos a gente consegue. Agora a gente precisa bolar um plano pra escapar. Já sei. A gente pode usar tábua, o balde e o tapete pra... Meus anjinhos, voltei. Preparem-se pra virar... Um, dois, três, três! Conseguimos! Cadê o perlimpimpim? Cadê o perlimpimpim? Voltem aqui com o meu perlimpimpim! Vamos usar o perlimpimpim pra fugir! Vamos! Agora eu vou pegar vocês! Ela tá chegando muito perto! Vocês não vão sair dessa floresta como é o perlimpimpim! É melhor a gente jogar o perlimpimpim fora e fugir! O quê? Se a gente não fizer isso, ela não vai desistir nunca! Tá louca? Se eu jogar o perlimpimpim fora, a gente nunca mais não poder viajar pra lugar nenhum! Não tem outro jeito, Emília! Joga o perlimpimpim na areia ofediça! Não! A gente vai conseguir! Emília, você tem que jogar! Você quer o perlimpimpim? Então pega, Cuca! Não! A gente nunca mais vai poder viajar pra lugar nenhum! Pelo menos a gente escapou, né? É! Não é possível! O que aconteceu, Tia Anastácia? Uma coisa muito estranha! O almoço estava prontinho! Um frango com batatas, uma gostosura! Só faltava o meu tempero final! Aí eu joguei e falei o que eu sempre falo! Melhor que isso só no céu! E o danado do frango sumiu? Como pode? O perlimpimpim! Quê? Acho que quando Emília foi tirar o perlimpimpim da cozinha pra levar pra floresta... Ela levou o seu tempero por engano! E o perlimpimpim ficou na gaveta! Mas e o meu tempero? Ficou na floresta! É! Caiu na areia ofediça e afundou! Ufa! Ainda bem! Ai! Acho que é melhor a gente sumir! É! Eu concordo! Eu também! Eu também! A gente vai pro reino das águas claras! Quem tá pro brim, brim? Eu! Sejam bem-vindos, meus amigos! Hoje vamos dar um passeio pelo Jardim de Algas Marinhas e depois vamos ver uma apresentação do coral de sereias! O que é que é isso? Um guarda real dormindo em serviço? Desculpem, mas ele tem que ser punido! Acho que ele merece um liscavão! Um beliscão, Emília! Um liscavão! Não! Espera um pouco! Tenho uma ideia melhor! Assustado! O que é isso? O que aconteceu com as minhas roupas? Foi a fada do sono! Fada do sono? É! Ela parece pra quem faz alguma coisa errada! Quem mandou dormir em serviço? Mamãe, mas eu... É melhor você não fazer isso de novo! Você não sabe do que ela é capaz! Que engraçado! Você precisava ver a cara que ele fez, vovó! Pelo jeito o dia foi agitado, mas agora é hora de dormir! Ah, Narizinho e Pedrinho, não se esqueçam de arrumar a cama quando acordarem! Hoje vocês esqueceram! Desculpa, vovó! A gente não vai mais esquecer, tá? Você tá com a minha roupa! E você com a minha! Quem fez isso? Bem-ví-a! Não fui eu! Fui a fada do sono! É verdade! Quem mandou vocês não arrumarem a cama? E é melhor não fazer isso de novo! Vocês não sabem do que ela é capaz! Ah, deixou a cenoura aberta! Não tem a vaga! Não tem a vaga! Narizinho! Pedrinho! Foi a fada do sono! Ah, não tem a vaga! Ah, não tem o sapato antes de entrar em casa! A fada do sono não vai gostar! Oh, moço! Ah, não tem o brinquedo jogado no chão! Acho que a fada do sono vem hoje à noite, hein? Vocês não vão dormir? Não, e você? Só depois que vocês dormirem! Eu já tô cansada! Quero dormir! Eu também! E se a gente parar com a brincadeira? Eu prometo que não vou fazer nada! Bem-ví! Então vamos dormir? Uhum! Caio! Pedrinho! Você prometeu! O que foi? Não fui eu, eu juro! Quem fez isso, então? Será que foi a tia Anastasia? O que é que vocês estão aprontando? Não foi a gente, tia Anastasia! O que será que está acontecendo? Pedrinho! Nanizinho! Emília! Isto já foi lógico demais! Não foi a gente, vovó! Com licença! Alguém saberia dizer... Quem fez isto? Se não foi a gente... Quem foi? Só pode ter sido... Não! A fada do sono! Será que ela existe? O que foi isso? Foi ela? Não! Foi só um bicho! Tenho certeza! E agora que foi isso? É ela! A fada do sono! O que você vem fazer com a gente? Eu ainda não sei! A gente não fez nada de errado! Se não tivessem feito, eu não teria vindo! Por favor, deixe a gente em paz! É, a gente faz qualquer coisa que você quiser! Qualquer coisa? Está bem! Eu deixo vocês em paz, se trouxerem para mim algumas rosquinhas de coco! Rosquinhas de coco? É bem fresquinhas! Deixa eu ver... Rosquinhas de coco? Tem algumas ainda, sim! Não! Tão velhas! Tem que ser fresquinhas! Faz para a gente, Tia Nostácio! Nem pensar! Estou muito ocupada! Amanhã, se der, eu faço! Não! Deve ser hoje! Por favor! É, por favor! Tá bom! Nunca vim gostar tanto de rosquinhas de coco! Ai, que bom! Anaristo mesmo! Agora você vai deixar a gente em paz? Não! Eu quero mais uma coisa! Mas você falou que... Você não se escuta comigo! Vocês não sabem do que eu sou capaz! Eu deixo vocês em paz, mas só depois que vocês trouxerem para mim... Penas de ganso! Penas de ganso? Ah, uma boa quantidade! Uma boa quantidade! Aqui, meu filho! Ah, sim! Era exatamente isso que eu queria! Então, adeusinho, foda do sono! Ah, espera! Ainda falta uma coisa! Eu quero que vocês tragam para mim uma franja de cabelo! Franja de cabelo? Ah, Zeke, era demais! Não vamos trazer isso, não! Tudo bem! Vocês é que sabem! Eu acho que eu vou voltar quando vocês estiverem dormindo e aí... Vocês vão ver como eu sou capaz! Acho que não tem outro jeito! Não, meu cabelo, não! Nem o meu! Alguém vai ter que cortar! Foi o Pedrinho que irritou a fada do sono! Mas foi a Narizinho que começou com a brincadeira! E a Emília que continuou! Vamos decidir na sorte! Quem pegar o menor, corta o cabelo! Emília, não tem outro jeito! Você prefere dizer para a fada do sono que a gente não vai dar o cabelo para ela? Imagino o que ela pode fazer! Então, deixa eu cortar! Espera um pouco! O que ela pode fazer? Ela sempre fala que a gente não sabe do que ela é capaz! Mas ela nunca diz do que ela é capaz! E se ela não for capaz de coisa nenhuma? E como é que a gente vai saber? Só tem um jeito! Vocês conseguiram a fansa de cabelo? Tragam pra mim! Não! Vem buscar! Já fizemos tudo o que você pediu? Eu até cortei meu cabelo! Se quiser, vem buscar! Ah, verdade! Agora! Ei! Isto não é cabelo? Que brincadeira é esta? Vocês não sabem do que eu sou capaz! É isso que a gente quer saber! Ah, é? Então eu... É! Eu vou enfeitiçar vocês! Vocês vão dormir! Agora! Ué! Pra onde ela foi? Ela fugiu pela janela! Me soltem! Você! É! Por que você fez isso? Ah, eu só queria me vingar! Mas aí vocês ficaram com tanto medo que eu aproveitei pra pedir algumas coisas! As rosquinhas de coco eram pra atrair moscas! Eu adoro dormir de barriga cheia! As penas de ganso eram pra eu fazer um travesseirinho bem fofo! E dormir mais gostoso! E a franja de cabelo? Era pra cobrir meus olhos e ninguém perceber que eu estou dormindo! Eu não tenho cabelo! Não acredito! Eu quase cortei meu cabelo pra você poder dormir em serviço! Eu é que vou me vingar de você! Não, Emília! Chega! Ninguém mais vai se vingar! Eu tenho uma ideia melhor! Sejam bem-vindos! Hoje vamos dar um passeio de cavalo marinho! Mas antes quero agradecer pelo que vocês fizeram! Agora ele não dorme mais em seus bichos! Então o cavaleiro olhou para trás e percebeu que ele estava cercado! Fui enganado! Caí em uma armadilha! O cavaleiro olhou em volta, procurando sua donzela! Meu senhor! Me ajude! Ela gritou! O cavaleiro olhou na direção do grito e viu que a donzela estava sendo levada pelo rei inimigo! E o que o cavaleiro fez? O cavaleiro não hesitou! Subiu em cima do cavalo e saiu em disparada atrás do seu inimigo! Estava quase alcançando a sua amada! Mas neste instante... Neste instante o que, vovô? Agora é hora de dormir! Ah não! Bem agora! Eu quero saber o que vai acontecer! Amanhã nós continuamos! Não! Vamos continuar hoje, por favor! Vocês precisam ser pacientes! Se eu leio tudo de uma vez não tem graça! O que não tem graça deixa a gente curioso desse jeito, dona Benta! Aí é que você se engana! O melhor é ler um pouco de cada vez para o livro durar mais! E o prazer da história é ficar maior! Mas o cavaleiro salvou a donzela! Ele ganhou a batalha! Eu quero saber o que vai acontecer! Vai saber! É só esperar! Esperar é uma das maiores sabedorias da vida! Boa noite, meus queridos! Boa noite! Eu sou o primeiro no balanço! Não sou eu! Não, eu! Ah não! O tio Barnabé pintou o balanço! A gente vai ter que esperar secar! Não acredito! Antes tinha que esperar porque estava consertando! Agora tem que esperar porque pintou! Eu odeio esperar! Esperar a coisa mais chata do mundo! É! Tive uma ideia! Acho que a gente não precisa esperar não! Não? Viram? Por que a gente tem que esperar? Esperar não faz sentido! Acho que o mundo seria bem melhor sem esse negócio de esperar! E é por isso que eu não vou esperar nunca mais! Aonde você vai? Eu sei onde a Tiana Sessi aguarda os presentes que ela faz para dar para a gente no Natal! Hã? Vocês não estão curiosos para saber o que ela fez para a gente? Mas ainda falta um mês para o Natal! A gente tem que esperar! E esperar! Pedrinho, Narizinho, Emília! Ufa, cansei! Eu também! Aonde você vai? Eu quero ver o vizinho do vizinho que nasceu! Mas o vizinho não está aí! Tem que esperar ele voltar! Esperar! Chico! Oh, bonitinho! Acho que você está certa, Emília! É! Não vamos esperar nunca mais! Não, cachorrinho, bonzinho, bonzinho! Não, cachorrinho, Rory! X! No, cachorrinho, meijante! Ah! Não, cachorrinho! Ufa, que susto! Achei que eu fosse lesmaiar Desmaiar, Emília É, lesmaiar Hum, a tia Anastácia fez biscoitos Ah, que delícia É pra sobremesa, mas a gente não vai esperar, né? Esperar! O que a gente vai fazer agora? Eu sei onde a vovó guarda o livro com a história do cavaleiro Vamos pegar? Vocês não querem saber o final da história? Então não vamos esperar Tudo certo Pode ir, Pedrinho Vai logo Onde foi que a vovó parou? O cavaleiro tava correndo atrás do seu inimigo, mas aí... Nesse instante... Achei! O cavaleiro não hesitou Subiu em cima do cavalo e saiu em disparada atrás do seu inimigo Estava quase alcançando a sua amada Mas nesse instante o gigante da torre apareceu e impediu sua passagem Me ajude, bravo cavaleiro! Gritou o donzel Estranho É isso mesmo? Não tá legal não Mas é o que tá escrito Deixa eu ver A luta foi feroz O cavaleiro não era para e ou para o gigante Quando ele estava sendo derrotado, seu fiel escudeiro apareceu e socorreu-lo Não é possível! O que aconteceu com a história? Era tão emocionante! E o cavaleiro era tão corajoso! Agora tá diferente! Mas é claro que tá diferente! A vovó sempre faz a voz do cavaleiro e ele parece muito mais corajoso É, e ela também faz a voz do escudeiro de um jeito muito engraçado Outro dia eu quase tive um troço de tanto rir E o dia que a gente nem conseguiu dormir de tanto medo É, o mais legal é o jeito que ela conta Ah, não tem graça descobrir o final da história assim É melhor esperar a dona venta contar É... Acho que é por isso que ela diz que esperar é uma das maiores sabedorias da vida É... É... Muito bem Vocês foram pacientes, esperaram E agora chegou a hora de continuar a história Me ajude, bravo cavaleiro Gritou a donzela A luta foi feroz O cavaleiro não era páreo para o gigante Quando ele estava quase sendo derrotado O que foi? Eu quero saber se o cavaleiro ganhou a batalha Se ele salvou a donzela Queremos, mas é que foi um dia agitado Estamos um pouco cansados Não tem problema, amanhã nós continuamos Não, vamos continuar hoje Eu quero saber o que vai acontecer O cavaleiro se posicionou embaixo das pernas do gigante E amarrou as suas pernas Quando o gigante deu passo à frente Ele tropeçou e caiu O cavaleiro salvou a donzela E a levou de volta para o reino Eles se casaram e... E foram felizes para sempre E eles se casaram e foram felizes para sempre E agora é hora de dormir Espera um pouco, vovó O Pedrinho falou que queria fazer um anúncio Depois da história de hoje Ah é? E qual é o anúncio, Pedrinho? Você descobriu um reino diferente para a gente conhecer Não Você inventou uma brincadeira diferente para a gente fazer Não, não é nada disso Então o que é? Eu decidi Eu também vou ter um boneco Um boneco? Igual Emília Não Um boneco melhor que Emília Não se preocupe, Emília É impossível existir um boneco melhor que você Claro que é possível Você nem sabe como o meu boneco vai ser Ele vai ser... Forte Muito forte Vou pedir para a Tia Anastasia colocar ferro dentro dos braços dele E também vai ser rápido Muito rápido Ele vai ter rodinha nos pés Vai ser inteligente Muito, muito inteligente Vai saber dizer quanto é 7 vezes 8 em menos de um segundo E para completar Meu boneco vai ser engraçado Ele vai ser a diversão do sítio Que boneco legal, Pedrinho Tia Anastasia, a senhora faz o boneco para mim Faço, Pedrinho Faço sim Mas agora é bom deitar Vamos Tá bom, vovó Boa noite O que é isso? É para o meu boneco que vai chegar Dorme bem, tá? Espera Eu desisto Não consigo ir tão rápido Quantas vezes eu já ganhei de você? Deixa eu ver Umas 8 vezes por dia 7 dias por semana 7 vezes 8 56 vezes Carizinho Querem ouvir outra piada? Não Por favor, para Minha barriga está soando de tatu Dona pedra Dona pedra Tia Anastasia Pedrinho Vocês não estão me vendo? Vocês Oi Tia Anastasia Oi Tia Anastasia Oi Tia Anastasia Pedrinho Pedrinho Que boneco mais estranho Mas como é que você queria um boneco melhor do que esse Pedrinho? Com essa pressa toda? Ele é tão fraquinho, não tem braço de ferro É desengonçado e não tem rodinhas nos pés Ele não faz nada Não é como eu imaginei Vamos trincar lá fora Eba Que boneco mais estranho e desengonçado que a Tia Anastasia fez Ainda bem Não vou perder o meu lugar para nenhum boneco melhor do que eu Cadê o boneco? Então o dragão começou a soltar fogo pelo nariz O que esse boneco está fazendo aí? A Tia Anastasia queria jogar ele fora Mas a gente ficou com pena Não é só porque o boneco é diferente do que o Pedrinho imaginou Que vai jogar ele fora, né? Vou continuar a história Ele só tinha uma flecha para enfrentar o dragão Dorme bem Oh, e eu? Ah, Emília, você já sabe se cobrir, não sabe? Boa noite Não pode ser Eu não estou perdendo o meu lugar para um boneco melhor do que eu Eu estou perdendo o meu lugar para um boneco estranho e desengonçado Não ficou bonito de Japéu? Ficou lindo Será que alguém poderá amarrar o meu laço de fita? Narizinho, Dona Benda, Pedrinho Nossa, ficou legal mesmo Olha que bonitinho Olha que final Vou dar um passeio então Sozinha Emília Oi, Dona Benda Você vai dar um passeio? Por que você não leva o boneco junto com você? Era só o que me faltava Além de perder meu lugar, ainda tenho que ajudar a cuidar desse boneco Quer saber? Não vou levar você para lugar nenhum Emília Quem está falando? É você, é? Espera, eu não consigo ir tão rápido Agora não falta mais nada mesmo Quem falou para você vir comigo? A Dona Benda não mandou você me levar Deixa eu ir, por favor Para onde você vai? Eu vou para a floresta E lá Emília Vai mais devagar Eu não consigo fazer isso Espera Ele vai gostar da floresta É um bom lugar para morar Tem pássaros, flores, cachoeiras É, não é tão ruim Ele vai gostar E eu vou ter de volta o colo da Dona Benda E a tensão do narizinho do Pedrinho Só para mim Socorro Socorro Emília Você me ajuda Ajudou sim Eu não quero que nada de mal aconteça com você Mas tem uma condição Eu só ajudo se você não voltar para o sítio Você vai ficar morando na floresta, tá bom? Tá bom Segura aí Pronto? E agora, o que a gente vai fazer? Desculpa É tudo culpa minha O que você vai fazer? Pode deixar, Emília Eu coloquei a gente aqui E eu vou tirar Não adianta Eu nunca vou ser igual a você Do que você está falando? Ah, queria ser um boneco igual a você Eu sou desengonçável Eu não consigo fazer as coisas Você não Você é rápida É forte Inteligente Você é a diversão do sítio Você acha? Acho Mas depois que você chegou Eles não querem mais saber de mim Só querem cuidar de você Ah, eles só cuidam de mim Porque eu não sei fazer as coisas Eles querem que um dia eu seja um boneco Tão legal quanto você Mas do que eu estou falando Eu não vou aprender a fazer coisa nenhuma A gente está preso nesse buraco para sempre Se depender de mim Não Eu vou tirar a gente desse buraco E vou ensinar para você tudo o que eu sei Tudo bem? Não Eu vou cair Calma Apoie em mim e sobe Eu não vou conseguir Vai sim Não tem segredo Emília A gente ficou preocupado Onde vocês estavam? Foi levar o boneco para dar um passeio Horas Então Eu vou começar a história Ninguém vai sentar no meu colo, não? Ninguém vai sentar no meu colo 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 Obrigado.